No final das contas, quem tem a palavra final é o povo. Parte 3 Venho aqui através desse vídeo demonstrar a minha gratidão ao vereador Everton Assis por estar nos ajudando, por estar nos apoiando, por estar fazendo um excelentíssimo trabalho dentro da Câmara Municipal de Manaus. E aqui, no nosso bairro, ele está sempre apoiando o povo, está sempre disposto a ajudar e está sempre presente. Passando aqui para agradecer ao vereador Everton Assis pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo na comunidade e na Câmara Municipal de Manaus. Que Deus lhe abençoe e estamos juntos. Gratidão. Agradecer pela vida do nobre amigo e vereador Everton Assis por ser atuante nos bairros, por ser atuante nos projetos que tendem a beneficiar as famílias. Durante todos esses anos, você tem se dedicado a nos ajudar. É alguém que nós podemos contar para todas as horas. Agradecendo aqui a Deus, primeiramente, pela vida do nobre amigo vereador Everton Assis, pelo que ele tem feito aqui no bairro do Nova Floresta, pelas famílias, pela comunidade, pela Zona Leste. Tem sido um vereador atuante. Você, meu amigo, tem sido bênção na direção de famílias daqui na Zona Leste de Manaus. Guerreiro mesmo das comunidades. Que Deus te abençoe. Queria parabenizar o vereador Everton Assis pelo excelente trabalho que vem desempenhando dentro da Câmara e, principalmente, parabenizar pelo excelentíssimo trabalho que realiza dentro das comunidades. O Everton é uma pessoa encansada, que está diariamente com a população, ouvindo e trabalhando da melhor forma possível para sanar as necessidades desse povo tão sofrido. Parabéns, Everton. Você está no caminho certo. Vamos juntos. Obrigado.